Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um Giro de Notícias, primeira edição dessa segunda-feira, primeira edição dessa semana, e como eu faço em todo início de semana, desejo para você uma ótima semana e que você consiga realizar todos os seus objetivos pessoais e profissionais. A semana começa com um gostinho ruim, porque o Vasco foi derrotado ontem pelo Palmeiras, por 1x0, de uma forma esquisita, aquele pênalti que até agora não consegui engolir, a gente vai falar sobre isso aqui, aliás, é o assunto principal desse vídeo, é esse lance do pênalti, o Vasco vai fazer uma reclamação formal, vai protestar formalmente na CBF contra a arbitragem do jogo de ontem, você vai conferir aqui o que disse o diretor do Vasco, vamos ouvir também o treinador do Vasco falando sobre esse lance, falando também sobre o Rayan, que mais uma vez falhou, enfim, depois da vinheta a gente vai começar, antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então meus amigos, começando aqui mais um vídeo, vamos naquele pique, direto para os assuntos, sem enrolação, vamos falar de Vasco, Vasco derrotado ontem pelo Palmeiras lá em Brasília, um jogo onde o Vasco não jogou mal, né? O Vasco até pressionou o Palmeiras no segundo tempo, merecia um resultado diferente, né? Teve uma cabeçada do Verrete, que o Everton faz uma defesaça, no primeiro tempo teve um chute do David também, para uma boa defesa do goleiro do Palmeiras, mas acabou que o jogo foi decidido em dois lances capitais. Primeiro, um erro bobo, né? Um erro idiota do nosso atacante, do Rayan, que dá uma assistência para o Flaco Lopes do Palmeiras, e o Flaco Lopes só tem o trabalho de empurrar para dentro do gol, enfim, uma falha bizonha, né, do Rayan, mais uma falha bizonha do Rayan, dessa vez custou a nossa vitória, e depois, no segundo tempo, aos 20 e pouquinho do segundo tempo, o Vasco tem um pênalti ao seu favor, né? Que é uma falta que o jogador do Palmeiras claramente corta com a mão, dentro da área, o juiz havia marcado falta fora da área, o VAR chama para ele marcar a penalidade, mas ele acaba anulando toda a jogada, né? Ele pipocou, não marcou o pênalti, e é impressionante como tem erros a favor do Palmeiras, né, nesse campeonato, é sempre a favor do Palmeiras, é uma coisa que, enfim, deixa a gente, não dá nem para falar o que a gente pensa, senão a gente arruma até problema, mas enfim, e o Vasco foi duramente prejudicado nesse lance, nesse pênalti não marcado, e o Vasco, através do seu diretor de futebol, Marcelo Santana, disse que vai reclamar na CBF, né, vai fazer um protesto oficial na CBF, eu vou colocar aqui o que disse o diretor de futebol do Vasco após a partida, né, falando sobre esse lance onde o Vasco foi garfado, confira só. O Vasco vem, mais uma vez, se posicionar com relação à falta de critério da arbitragem dentro do Campeonato Brasileiro da Série A, ali por volta dos 20 do segundo tempo, tem um lance onde o árbitro sinaliza a mão do atleta do Palmeiras, sinaliza com convicção, veja que o lance estava em posse de bola do Vasco, ele determinou que foi a mão, e aí, durante o momento que ele está montando a barreira, o Vasco chama ele, para ele conferir, provavelmente, a posição da bola, porque a mão não teria sido fora da área, a mão teria sido dentro da área. Aí, o que acontece? Fato número um, foi mão. O árbitro confirma, as duas vezes que foi mão. No momento presente do jogo, onde ele determina a falta, quando ele vai ao VAR, ele confirma que foi mão. A imagem é clara, mostra que a mão foi dentro da área. E aí, para não dar o pênalti, ele resolve mudar o critério de interpretação. E diz que a mão vira um movimento natural. Então, se ele tivesse alguma dúvida na origem, ele não precisava ter marcado a falta. Ele poderia ter deixado o lance seguir, quando o jogo paralisasse, ele poderia ter o recurso do VAR. Então, a gente questiona aqui, mais uma vez, os critérios que têm norteado a arbitragem dentro do campeonato brasileiro da Série A. Para não tratar de questões subjetivas, de quando tem uma falta, dá a sequência, depois volta para marcar o impedimento, quando se picota um jogo, a gente está falando de uma situação objetiva. O VAR chamou o árbitro porque o lance foi dentro da área, o árbitro confirma que teve o toque na mão, confirma que foi dentro da área e resolve mudar a interpretação para não dar o pênalti para o Vasco da Gama. Como se fosse um crime não dar o pênalti para o Vasco porque o Palmeiras está disputando a liderança do campeonato brasileiro com o Botafogo. Então fica aí mais uma vez o repúdio do Vasco e agora que a gente já aprendeu que tem que oficiar, nós vamos oficiar a comissão de arbitragem da CBF e vamos ver na reunião de segunda-feira que agora criaram no início da tarde qual vai ser a justificativa porque provavelmente mais uma vez vão apelar para o lado subjetivo porque na parte objetiva que foi bom e foi dentro da área não tem questionamento nem o próprio árbitro do jogo questiona. Boa noite a todos passo a palavra agora ao nosso técnico Rafael Paiva para que ele possa falar mais do jogo falar mais do time e ter a oportunidade de se estressar menos com essas arbitragens que a gente acompanha na serial do Campeonato Brasileiro. Além do Marcelo Santana quem também falou foi o treinador do Vasco Rafael Paiva Rafael Paiva falou sobre esse erro de arbitragem e também falou sobre o erro do Rayan que acabou custando a derrota do Vasco porque enfim foi um erro clamoroso do Rayan o Paiva fala sobre isso fala sobre sobre recuperar o jogador e também fala sobre o erro de arbitragem com filhação. Sim, eu acho que fica mais uma vez como eu tenho falado nos últimos jogos a nossa capacidade de jogar contra qualquer equipe nessa competição do Campeonato Brasileiro acho que a gente conseguiu fazer realmente um jogo parelho equilibrado a gente conseguiu no segundo tempo empurrar o Palmeiras para trás a gente criou oportunidades foi contra-atacado o Palmeiras é uma grande equipe não tem que ficar falando aqui da capacidade que tem também para terminar as jogadas e um erro que eu acho que poderia mudar bastante o que seria o jogo o lance do pênalti e fica a gente está buscando evoluir a nossa equipe a gente está tentando jogar contra todo mundo então a gente falou muito entre nós na semana a gente tem que jogar a gente tem que buscar o gol a gente tem que colocar a bola no chão e foi nesse momento que a gente errou o Rayan teve um erro que faz parte do processo é um jogador jovem teve um erro há pouco tempo atrás e a gente sabe como é pesado para ele mas o que eu acho que tem que ficar é o quanto a gente reagiu como equipe a mais uma vez um erro individual e o quanto o Vasco lutou até o final para buscar um resultado melhor aqui pontuar aqui buscar o empate ou a vitória e eu acho que tem que ficar isso tem que ficar o quanto a gente está conseguindo competir contra essas equipes grandes e eu não tenho dúvida que a curto prazo a gente vai a gente vai conseguir buscar as vitórias aí contra contra esse nível de equipe então está aí esse foi o treinador do Vasco você também ouviu o diretor de futebol do Vasco e eu acho que é isso o Vasco realmente tem que fazer essa reclamação na CBF tem que se manifestar tem que protestar tem que marcar posição senão toda vez o Vasco vai ser garfado e nada vai acontecer tamo junto vou ficando por aqui um grande abraço saudações até a próxima fui